E aí Ó A Bíblia Eu quero tudo, estou voltando Solta o balcão pra briga ter começado Solta o balcão pra briga ter começado Virar a barra de vidas eu vou usar Virar a barra de vidas eu vou usar Os meus dorelos sabem me botar se parar Sou da prima de luta, é a salvação E aí das um motivo, amigo de Deus Caen um sorra! E aí das que follow A missão é teu importo A minha 생각ises da vida Na minha boca A minha boca A minha boca Eu também Que eu s ponho Solta o tal pra mim ter que conversar Lá na taba de fila seu Lá na taba de fila seu Eu não quero gostar, vem me conversar Se o daquilo é de novo, sai a terra só Se o daquilo é de novo, sai a terra só Se o daquilo é de novo, sai a terra só